O Ramiro trabalha no ramo de alimentação há quatro anos. Ele é o dono dessa conhecida sanduicheria de Anápolis. O que ele não esperava era receber áudios grosseiros e até com palavras ofensivas de uma cliente que se apresentou como advogada. Vocês são muito erros de serviço, povo péssimo de serviço. Agora eu peço para entregar na porta do condomínio onde já se viu isso. Tinha proibição de entregar na porta de condomínio quando era pandemia. Agora se o seu empregado é preguiçoso e você está sendo conivente aí na sua empresa com a preguiça do seu funcionário, eu não tenho nada com isso não, tá bom? Vocês são muito abusados. Tudo começou com a entrega de um lanche para uma cliente que mora num condomínio residencial aqui na cidade. Segundo o dono da sanduicheria, o porteiro teria impedido o entregador de entrar com a moto e a caixa térmica. Ele teria pedido para ele ir a pé, andar cerca de 800 metros, com o lanche em mãos e fazer a entrega. E a moto e a caixa térmica teriam que ficar do lado de fora, na rua. Mas a caixa térmica estava com lanches de outros clientes. E com medo de deixar os pedidos na rua, o entregador teria pedido a cliente para descer, ir até a portaria e pegar a encomenda. No áudio enviado para o WhatsApp da lanchonete, a cliente humilha o entregador. Se eu pedir aqui, eu tenho dinheiro para pagar, eu estou pagando. Se ele é entregador, se ele está nessa função, é problema dele, tá bom? E ele tem obrigação sim de subir aqui e entregar na porta do meu apartamento. Quem estava conversando com a cliente questiona o motivo dela não ter ido buscar o lanche. Moça, a senhora vai vir aqui criar a casa, porque a senhora não vai buscar o sanduíche dela mais fácil? Mais uma vez, ela responde com grosseria. Cara, não te interessa por que eu não fui buscar, não? Eu não fui porque eu tenho dinheiro para pagar para a bolsa do entregador entregar aqui na porta do meu apartamento. Tá bom? Você entendeu? Em outro áudio, a cliente ameaça ir ao estabelecimento arrumar confusão. E você quer que eu vou aí quebrar o pau aí na sua lanchonete? Eu vou agora, tá? Eu vou agora, porque eu espero que eu não esteja falando com o dono. Porque se eu estiver falando com o dono, você é um idiota. Você é um idiota e tomara que esse boteco seu feche logo. Segundo o dono da lanchonete, os entregadores são orientados a fazer as entregas na porta da casa de cada cliente. Mas tem condomínio que não aceita a entrada de entregadores por delivery. A partir das 10, a maioria dos condomínios não estão deixando entrar. Quase todos. Tem que descer. E geralmente, todas as entregas que a gente faz em condomínio, as pessoas recebem na porta, igual eu te expliquei. E pessoas que têm bom senso, a pessoa já vê que o entregador está chegando, desce, que não custa nada descer. É uma forma mais prática da pessoa já pegar o pedido, já dispensar o entregador, que o entregador sempre está com mais entrega. Ele nunca sai só para servir uma pessoa. Ele sai, ele tem entregado meio que sai com 10 entregas na noite. Mesmo diante dessa situação constrangedora, o empresário disse que não pretende representar contra a cliente. Não é a primeira vez que acontece. Mas das outras vezes que já aconteceu, eu sempre procuro me retratar com o cliente, sempre procuro resolver com o cliente da melhor forma possível. Igual quando acontece alguma coisa, entrega atrasar, algum sanduíche que vai errado. É igual aconteceu de não querer entregar na porta dela. Quando é alguma coisa que a pessoa vem para resolver, a gente sempre resolve. Mas no caso dela, ela já vem procurando uma confusão. Já vem destratando, já vem desmerecendo. Tanto a minha empresa, quanto meus funcionários. Tanto a minha empresa, quanto meus funcionários.